Aqui quem fala com vocês é o Juninho Gameplay E hoje a gente vai mostrar mais um vídeo de como criar um banner para seu youtuber Para seu facebook, para seu twitter, etc E vamos começar com esse site aqui E aqui vão notar o Home, o menu, os menus também é legal Internet também, deixa eu fazer um barulho da internet aqui E é conectado, eu tinha as wireless, mas deu bug Bug noise Vamos entrar ali Olha aqui ó Tem umas animações legais nele, eu aprendi isso daqui de muito tempo tentando, aí eu descobri esse site aqui com um parceiro aí E aqui tem os textos, banners, vão direto para os que a gente precisa A gente precisa aqui Aqui tem alguns banners, você edita como você quiser, beleza? E aí Quando começo a gravar é... Fica meio aqui, fica meio que trabalhando Fica meio que trabalhando Fica trabalhando Então aqui tem uns E hoje a gente vamos fazer com essa daqui ó Essa daqui mesmo Você clica aqui ó É... Clique... Aqui... Para editar Esta... Imácula Então... É... Vindo aqui... É... Você vai ter que... Editar... O tamanho da sua imagem E você vem aqui ó... No... Seu canal né... E deixa uma ajuda aqui no meu canal aqui ó... O link vai tá... Não... O link não... É só vocês... Ir lá e dar um... Um... Se inscrever ali embaixo E... Aqui... Aqui... A foto... Que você vai ter que pôr aqui Vai ter que ser... De um tamanho recomendado 200... 2000... Versus... Um... Ah... Um... 440... Não lembro se aqui tem... Ai caramba... Ixi... Minimizei tudo aqui... Vou dar uma outra aqui... Tem que ter mais... Tem que ter mais... Tem que ter mais.. Só esse daqui... Bos... Vamos ver aqui o tamanho que a gente pode pôr. Isso daqui eu ainda não vi. Vamos ver o que faz. Porque, tipo, opa. Alguma coisa errada aqui, né? Ou não. Voltando aqui. Ah, tá bom, né? Vamos fazer isso daqui só pra uma demonstração. Depois... Pra vocês que gostam de pôr pra Facebook, esses banners aqui são bons. Muito bom, beleza? Aqui a gente pode pôr bem-vindo algo do tipo. Ou pôr bem-vindo. Não vai sair na hora. Só depois que você ir lá e... Quer ver? Segunda linha de texto. Segunda linha de texto é assim, é... Tipo, vai tá a segunda... Ah, é a segunda linha, entendeu? Tipo... Vamos pôr assim... Inscreva... 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 Opa! Inscreva... Aqui a gente pode pôr... O seu canal... O seu canal, beleza? Como eu tô aqui no meu canal já, ó... 3, 4 inscritos... Me ajuda ainda na minha divulgação do canal, por favor, ali... É tal de tudo pra vocês... Aqui vocês vão pôr uma... Uma cor... Tipo, eu vou pôr essa daqui mesmo... Essa... E... Uma vermelha... Certo... Aí depois a gente vai ver como que vai ficar... Quando clicado... Ir a esse... Tipo... Você põe o... Pode pôr... Parceria que você tá com... Algum aí... Você pode... Ai... Caraca... Não... O que que eu fiz, velho? Ai... Não... Usou algo errado... Ah, claro... Estou de parceria com ele... Então vamos deixar aqui... Pra quando eles clicarem... Ele... Irem direto pra esse... Ahn... Aqui... E vocês podem... Gerar... Gerar... Animação... Aí vai gerar sua animação... E vai partir pra outra página... Aí depois que... Você... Criar... Vai tá assim... Olha ali... Em cima ali... Do jeito que ficou... Escreva-se... E... Etc... Aqui... Você vai fazer o download... Da... Da animação... Por exemplo... Baixar a imagem... Que você fez aqui... E aqui... Você pode... Se você vai ter que... Copiar esse... 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 Código... E colar no seu site... Que você quiser... Tipo... É... Você vai lá... No seu YouTube... Vai lá... E clica... Põe o link lá... E já era... Criar o site... Pronto... Então pessoal... Se gostarem do vídeo... Dê um like... Curte... E vocês que não tem banner... E aí... Quer ter um banner... É isso daqui... E... Tem outros tipos de banner... Que eu vou trazer pro canal... Ainda hoje... E é isso então... Fique ligado aí... Que a gente estiver vindo agora... Nesse instante... E... É... Isso então pessoal... Terminar aqui... Beleza... Vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Olha ali... Gente... Fica o meu canalzinho... Não vindo... Não vindo... No meu banner... Não vai ficar na minha... Lá na minha página... Porque eu já tenho um... Não... Que eu vou tipo... É... Eu já tenho um... E... Não vai ficar lá... Beleza... E... Então é isso pessoal... Se gostarem desse vídeo aí... Dê um like aí... Mais favorito... Como é esse que ele tá aqui agora... E visite... O Start Games... O link dele vai tá na descrição aí... Pra vocês quiserem comprar... Aqui ó... Quer ver... Opa... Aqui ó... Que vocês quiserem comprar... Jogos para... Playstation 3... Playstation 4... Xbox One... Xbox 360... E tem vários jogos lá... E troca jogos... É... Eles destravam... Só que não na hora... Igual tá aqui... Queria saber... Se vocês destravam na hora... E quanto ficaria para destravar... Obrigado... E não destravamos na hora... Como que vai destravar na hora... No YouTube... Hum... Aqui... Gosta de um vídeo às vezes... E... Muita gente dá 5 estrelas... E é isso... Então pessoal... Visite lá... Daqui a pouco... Meu canal aqui ó... Quatro inscritos... Ajuda aí... Beleza... Eu quero que esse canal... Continue evoluindo aí... E... Então é isso pessoal... Falou... Instale... Instale aí... Quem quiser... E... Hum... E... Então é isso pessoal... Falou... Se gostaram do vídeo... Deixe seu like mais favorito... E... Não se esqueça de... Se inscrever no canal... E... Obrigado aí... E... Falou... Pra quem quiser gravar... Esses... Vídeos... O meu ó... Tem aqui ó... O nome dele... É... Atubekatsher... Tá vendo aqui em cima aqui ó... Atubekatsher... E... Então é isso... Pessoal... Falou... Valeu... Tchau... Tchau... Até mais... E... Divulguem nas redes sociais aí... Valeu... Falou... Tchau...